. Eu acho que é o Inception. A danção... Mais válido. Mais válido. Mais recente. Hunger Games. Foi? Vou arriscar no que ela já fez. O atletismo. Futebol. Não sei. Estás-te a passar. Já? Não sei se ela vai chegar lá. Um zero. Oh, Juliana. Eu sei o máximo que eu comecei assim às vezes com sotaque. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei mesmo. Confesso. Não igual. Revela. Foi. Um pouco que sim. Eu acho que é o Lilás. Se não for Lilás é parecido. É relax. Já foi. É de mal. Não tenho nenhuma... Não acredito que não tens dessa. A minha? Nunca disse que não tinha. Foi... Lá está. Está bem. Ela está. É corde rosa. Eu conheço-a melhor que ela própria. Ela tem. E é Lilás. Corde rosa. Tailandia. A tutânia. Estas também tens que saber. Eu acho que Estados Unidos e... Califórnia, Las Vegas, Miami e... É? Acho que ficamos a tutânia. Mas não sei quem é. Talvez a Taylor Swift. Taylor Swift. The Gift. Mel B. Mel C. Jerry. Victoria. E... Já disse mais que trias. Já é uma vez. É uma vez. É uma vez. Estou mal. E... Eu acho que é uma vez que eu acho que eu acho. Eu acho que eu estou falando. Eu acho que eu estou falando. Noor. Sexta. Sexta. É esta. Tens que saber. My heart will go on. É do meu tio. É do meu tio. É do meu tio. É isso. Eu acho que eu quero ir. Noor. E... É do meu tio. É do meu tio. E te faz. É para o meu tio. É de Ende. A Fernanda. Obrigado por assistir! Obrigado.